E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um cascudo muito diferente. Imagine um cascudo que possua odontódeos superfortes na região do opérculo que ele everte quando é importunado e tira sangue do seu opressor. Ah, o c****, vai, pegou. Ah, isso é da p****. Caralho, velho. Esse pegou mesmo. Vou ter que editar no vídeo isso aqui, não, pessoal. O c**** é da p****. Ó, pegou. Esse cascudo que eu acabei de mostrar, ele é do gênero Opliancistrus, é um gênero que não é tão comum no aquarismo, principalmente no brasileiro, mas lá fora o pessoal até tem de vez em quando esses cascudos. E ele é comumente chamado de tricornis, porque é o epíteto específico da única espécie conhecida até há pouco tempo, que era Opliancistrus tricornis, por causa justamente desses três odontódeos que eles têm do lado do opérculo. Então essa é uma característica única deste gênero. Outros gêneros possuem muitos odontódeos no opérculo, só que esse tem esses três muito grandes, hipertrofiados. E a gente acabou de publicar uma revisão taxonômica deste gênero. Foi um trabalho em colaboração com vários colegas, vários amigos. Finalmente saiu, é fresquinho, agora de janeiro de 2021, que foi a revisão taxonômica de Opliancistrus com a redescrição de tricornis e descrição de quatro novas espécies. Mas o que é um trabalho de revisão taxonômica? Revisão taxonômica é quando você pega um determinado grupo e você vai atrás de toda a informação disponível daquele grupo. Você olha todos os animais que já foram coletados e estão depositados em coleções ictiológicas. Você pega todas as informações que já foram publicadas, tanto em revistas científicas, revistas de aquário. E a gente pega toda essa informação e tenta fazer sentido com ela, descobrir certinho quais são as espécies que estão sendo tratadas. E muitas vezes a gente descobre espécies novas, espécies que ainda não têm nome. E nesses trabalhos a gente dá nome para essas espécies. Então, neste caso aqui, a gente descobriu quatro espécies novas, que todas antes eram chamadas de Opliancistrus tricornis, e a gente deu o nome para essas espécies. Eu vou mostrar rapidinho aqui o que a gente fez nesse trabalho, que tem algumas coisas muito interessantes. Esse trabalho aqui foi publicado na revista PLOS One e está disponível para download gratuito. Eu vou deixar o link aí na descrição. E vocês podem baixar esse artigo e ler vocês mesmos. Então, olha só. Nessa parte aqui, a gente faz a diagnose do gênero Opliancistrus, ou seja, a gente explica como é que ele pode ser diferenciado de todos os outros gêneros. E a principal característica são esses três odontódeos muito fortes. E vocês podem perceber que esses odontódeos, eles se evertem, vocês viram no vídeo agora há pouco. E essa placa do focinho, que também tem odontódeos, ela também se everte ou se intumece, ela fica para frente, então forma um alicate. Então, isso aqui, essa parte aqui prende nessa. Então, alguns pescadores, alguns moradores aqui da região, chamam também de acari alicate, ou acari unha, porque parece uma unha de gato também, que ela está guardadinha e quando ele precisa ele everte. Nesse trabalho aqui, a gente fez um trabalho bem completo, a gente fez a osteologia também, que é o estudo dos ossos. Então, tem várias fotos mostrando todos os ossinhos de cascudo. Quem quiser aí, pode ver um por um. E no trabalho de taxonomia, a gente sempre coloca também a distribuição. No caso aqui, a distribuição do gênero. E uma coisa interessante é que este gênero opeliancistos, ele ocorre apenas no rio Xingu e no rio Tapajós. Isso não é tão comum assim para as espécies de cascudo. Então, é uma distribuição muito restrita aos rios de escudo brasileiro, e no caso, os rios Tapajós e Xingu. Então, esse gênero inteiro, ele só ocorre no Brasil. E uma coisa muito importante no trabalho de revisão, então, aqui a gente começou a falar sobre o opeliancistos tricornis, a gente faz uma lista sinonímica. O que é a lista sinonímica? A gente coloca todos os sinônimos conhecidos, por isso que a gente tem que ler bastante todos os trabalhos. Então, sempre que essa espécie foi citada, a gente coloca nessa lista aqui. Então, aqui tem uma lista de todos os trabalhos que foram citados. Inclusive, vários deles de aquários, Ocidal e Everest. Aí fala a página, é um trabalho bem minucioso. E todo o trabalho de revisão, na realidade, todo o trabalho de descrição de espécie vem com o mapa, com todo o material que foi utilizado, que está catalogado em coleções científicas. Essa espécie aqui, esse losango verdezinho aqui, é o opeliancistos tricornis. O losango vermelho é a localidade tipo, que é a localidade onde tem o olótipo. Se você quer saber direitinho o que é olótipo, tem outro vídeo que a gente fala sobre isso, os vários tipos de tipos. Então, olha só, esse verdinho aqui, esse losango verde, é o opeliancistos tricornis. E ele só ocorre no Tapajós, até o comecinho aqui do Rio Jamanchim. Esse aqui é o Rio Jamanchim. Também no Rio Jamanchim, tem essa outra espécie, que a gente chamou de opeliancistos mundurucu. Olha só que interessante, a gente quis fazer uma homenagem, porque ali naquela região tem uma etnia, um grupo étnico, que são os mundurucu, que são muito ativos na conservação, para defender aquela área. E a gente achou interessante colocar, porque essa espécie ocorre exatamente na área dos mundurucu ali. Então a gente quis dar uma homenagem, então a gente chamou esse opeliancistos de opeliancistos mundurucu. A gente também colocou na etimologia, a gente chama etimologia, quando a gente explica o nome que a gente deu da espécie, que assim como os opeliancistos, os mundurucu, eles estão defendendo o seu local contra invasores e contra opressores. Então a gente achou bem interessante fazer essa homenagem. E aí aqui vocês podem ver, aqui tem duas espécies no Rio Tapajós e no Rio Xingu tem três espécies. Vamos começar lá pelo Alto Xingu, ali na região do Kuluene, tem esse triângulozinho aqui. E esse triângulo a gente também homenageou uma etnia que é daquela região, que são os chavantes. Então a gente chamou isso aqui de opeliancistos chavantes. E aqui no Médio Xingu tem duas espécies, uma espécie, essa estrelinha aqui, todas essas estrelinhas correspondem a essa espécie, que é mais nos igarapés do Rio Xingu, que a gente deu o nome de opeliancistos chikrim. Chikrim é uma etnia também indígena que ocorre aqui no Rio Bacajá e a gente decidiu homenagear essa etnia com esta espécie. E esses círculos pretinhos aqui é a distribuição de uma outra espécie de opeliancistos do Rio Xingu, mas eles vivem na calha, na calha principal do rio. Então é uma espécie bem interessante também e a gente decidiu chamar ela de opeliancistos wolverine, que é quando o animal importunado ele solta suas garras para brigar com o seu oponente. Então a gente achou interessante chamar de opeliancistos wolverine. Esse nome tem uma história um pouco maior que essa, só que acho que vou deixar para contar num próximo vídeo se vocês quiserem. Se quiserem, perguntem aí nos comentários. os comentários, mas é muito interessante também essa espécie. Todas elas são muito parecidas, existem algumas características ou de colorido ou de número de raios que a gente fala direitinho nas diagnoses de cada um deles. E uma questão interessante para falar na lista sinonímica do opeliancistos wolverine, olha só, para que serve uma lista sinonímica também? Para desfazer alguns erros que às vezes foram cometidos. Então essa aqui é a foto do holótipo, do opeliancistos wolverine. A gente tem aqui foto dos animais vivos, sempre que possível, nas descrições a gente coloca a foto dos animais fixados e vivos, porque muda um pouquinho, eles perdem esse amarelinho. E aqui, isso aqui é a lista sinonímica, é a continuação da lista sinonímica. Então aqui, opeliancistos SP-L17, foi utilizado por alguns autores, e aqui a gente lista os autores nos trabalhos, só que aí a gente tem a oportunidade de corrigir. O L17, na realidade, ele é cunhado por esse autor aqui, na DATS, aqui tem a referência, na página 174, a figura 9, e na realidade ele estava mostrando um pseudancistros, que depois foi descrito como pseudancistros assurini. E aqui a gente colocou um remarks, que são observações, esta espécie é referida em algumas publicações de aquário como L17, e LDA15, só que o código L17 foi cunhado para um pseudancistros, que hoje em dia ele é o pseudancistros assurini. Então trabalhos de revisão são muito importantes para isso também. A gente coloca, a gente tem acesso a todas essas informações, a gente consegue ver direitinho o que é o que, porque hoje em dia a gente sabe que são mais de uma espécie, a gente consegue arrumar as informações. Então esse é um trabalho muito importante de taxonomia básica. Então a gente tem que fazer esse trabalho para mostrar direitinho quais são as entidades. E por isso que às vezes os nomes das espécies mudam. Quem não é taxônomo às vezes reclama muito que os nomes ficam mudando, mas aí quando a gente vai adicionando mais informação a gente vai percebendo que uma espécie às vezes ela é mais do que uma espécie e o contrário às vezes acontece também. Às vezes o que a gente achava que era mais de uma espécie é uma espécie só. E num trabalho de revisão sempre que possível é importante a gente incluir isso aqui, chave para as espécies. No caso aqui, como é a revisão de opriancistros, chave para as espécies de opriancistros. E o que é uma chave? É uma forma de você conseguir identificar as espécies. Então você coloca aqui uma sequência de passos, você pega o animal que você tem na mão e você vai vendo quais daqueles passos o seu animal se encaixa. E aí você vai passando de um passo para o outro até você chegar na sua espécie. Então olha só, só como exemplo, o primeiro passo é se ele tem quatro ou cinco raios na nadadeira anal. Se você tiver quatro raios na nadadeira anal, é o opriancistros ticornis. E a gente já fala aqui que ele é do rio Tapajós. Se ele tiver cinco raios, você passa para o próximo passo que é o passo dois. Aí no dois você vai olhar as outras características e vai chegando. Ó, no Wolverine. se não for Wolverine ainda você vai para o passo três e por aí vai até você chegar nas suas espécies. Então isso aqui é muito importante e ajuda bastante gente a identificar os animais que vocês têm na mão. Outra coisa interessante que a gente fez nesse trabalho é isso aqui, osteologia de opriancistros. Ou seja, a gente fez uma sessão inteira descrevendo detalhadamente todos os ossinhos, todos os complexos de ossos daquela desse gênero. A gente pegou uma das espécies e de chavô praticamente. A gente separou todos os ossinhos e fez uma análise detalhada de anatomia. Olha só, isso aqui é parte do crânio, vista dorsal, vista ventral, tem várias coisas aí. Vocês podem ficar horas e horas lendo sobre os ossinhos de cascudo. Olha só os famosos odontódeos da região do opérculo. Aqui é um processo bem interessante que é de diafanização. A gente cora os ossos de vermelho e as cartilagens de azul. A gente consegue ver bastante relações dos ossos uns com os outros. E é isso, pessoal. Então, essa foi uma pincelada sobre o trabalho que acabou de ser publicado. Um trabalho bem legal. Então, para quem quiser, está o link aí para fazer o download. E, obviamente, se vocês tiverem dúvidas sobre o gênero, sobre as espécies, sobre os nomes, por que a gente deu esses nomes, escreve aí nos comentários que eu vou tentar responder todos eles. E é isso aí. Gente, até a próxima. sempre que sair algo novo aí da ictiologia, eu vou tentar fazer um vídeo como esse aí para vocês. Beleza? Isso aí, gente. Tchau, tchau.